A Trapa tá na pista, então não brinca com os moleques Sabe quem tá passando Atrapa do Roger Guedes Do Roger Guedes Do Roger Guedes Atrapa do Roger Guedes Do Roger Guedes Do Roger Guedes Atrapa do Roger Guedes Do Roger Guedes Do Roger Guedes Do Roger Guedes Atrapa do Roger Guedes A trampa tá na pista, então não brinca com os moleques Sabe quem tá passando, sabe quem tá passando Sabe quem tá passando, atrapado Roger Guedes 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 Obrigado.